No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o passo a passo completo de pareamento e sincronização do smartwatch modelo W69 Plus, também conhecido como W69+. Então é importante você assistir esse vídeo do início ao fim, porque a gente vai fazer duas conexões, uma conexão no aplicativo, uma segunda conexão para chamadas. Também vou te ensinar a ajustar data e hora, sincronizar os aplicativos de notificações, inserir foto como watch face e até mesmo um pequeno trecho de vídeo. Então fica no vídeo que a gente vai fazer esse procedimento de uma forma bem simples. Bom, e a primeira coisa que eu recomendo que você faça, antes mesmo de baixar o aplicativo, é vir aqui no Bluetooth do seu aparelho celular, você liga o Bluetooth, liga a localização. A princípio não vamos fazer uma conexão de forma direta, apenas deixa ligado o Bluetooth e localização. Feito isso, você vai entrar na sua loja de apps, esse aplicativo está disponível tanto para o Android quanto para o iOS. O aplicativo é o M-Activ Pro, esse aplicativo aqui. Eu já fiz o download do aplicativo, vou abrir aqui pela primeira vez. Tudo que for aparecendo, você vai clicando em concordar e você vai aceitando. Você pode criar uma conta aqui no aplicativo M-Activ Pro, ou você pode entrar aqui de forma direta, que o próprio aplicativo vai criar uma conta. Eu já tenho uma conta criada com e-mail e login. O que for aparecendo aqui, você também vai concordando, vai aceitando, concede as permissões que forem aparecendo. Aqui a gente já está na tela inicial do aplicativo, porém ele ainda não está conectado. Vamos dar uma rápida passada aqui pelo aplicativo. Essa primeira guia vai ficar salva informações do seu pedômetro, monitoramento de sono, algumas informações esportivas. Essa segunda guia, você tem alguns modos esportivos que funcionam em sincronia com o GPS. O relógio em si não tem o GPS integrado, mas nessa função você pega informações do GPS do aparelho celular. Essa última guia é toda a parte de perfil pessoal. Como eu loguei na minha própria conta, ele já puxa aqui algumas informações. E aqui em equipamento, é onde a gente vai fazer a conexão. A primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui, adicionar dispositivo. Apareceu vários smartwatches que eu tenho ligados aqui. E para você descobrir qual é o smartwatch correto, caso você tenha mais de um, é só você vir aqui. Informações, aqui está escrito watch ultra, eu tenho aqui um watch ultra. Vamos ver aqui o final. 000D. Lembrando que no seu smartwatch, esse endereço do Mac vai aparecer diferente, porque cada smartwatch tem um endereço de Mac diferente. Então é só você clicar aqui, vai aparecer essa mensagem, você clica aqui para terminar. Automaticamente vai ser ajustado data e hora. E agora a gente tem que fazer algumas configurações. Primeiro vamos ver aqui as watch faces. Você tem várias watch faces aqui para download, através do aplicativo M-Activ Pro. O fabricante informa que você vai ter aproximadamente 500 temas de watch faces. Está tudo aqui dividido por categorias. É só você clicar aqui em cima de alguma categoria, e aí você abre todos esses mostradores. Olha só que bacana, tem muitos temas de watch faces mesmo. Não dá para eu mostrar tudo aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. E quando você vem aqui, ó, meu mostrador, você tem três formas de personalização. A primeira delas, você consegue colocar uma foto, uma foto estática. A segunda, você consegue colocar cinco imagens, e conforme você vai tocando na tela, essas imagens vão se alternando. E essa terceira opção, ela é muito interessante, porque você consegue colocar um pequeno trecho de vídeo. Se eu não me engano, é um pequeno trecho de um segundo. Esse vídeo vai ser convertido em um GIF animado, e vai ficar dessa forma. Qualquer vídeo que você tenha na galeria do seu aparelho celular, ele vai ser reduzido e vai ser convertido dessa maneira. E eu vou mostrar para vocês aqui na prática como faz isso. Eu vou mostrar com essa watch face estática, porque o restante das opções você vai fazer do mesmo jeito. Você vai abrir aqui, ó, a galeria do seu aparelho celular. Claro que você tem que conceder a permissão. Se for aquela opção de você colocar cinco fotos, você seleciona. Aí você vem aqui, ó, e redimensiona essa imagem da forma que você quiser. Você pode dar zoom, você pode diminuir o zoom. Você enquadra ela aqui nesse quadrado, que é como se fosse o formato da tela do relógio. Clica aqui em determinar, e aí você também pode escolher a posição do relógio. Vou colocar um relógio aqui embaixo. Dá para você mudar também a cor do relógio. Vou deixar uma cor bem clarinha. E é só você clicar aqui, ó, em instalar. Vai aparecer que está sincronizando essa imagem. Chegando em 100%, olha só, a imagem aparece aqui na tela. Eu não vou mostrar das outras formas, das outras opções, porque é tudo do mesmo jeito. Você vai selecionar a imagem, e vai clicar aqui embaixo para transferir essa imagem para a tela do relógio. Voltando mais uma vez, já vimos aqui a parte das watch faces, e agora a gente vai fazer alguns ajustes. Mercado de aplicativos. Aqui você tem alguns jogos, que você instala aqui no relógio. Lembrando que sempre você vai ter apenas um jogo na memória. E aí você fica alternando através do aplicativo. Para instalar também, é muito simples. Basta você clicar aqui em instalar. Além de simples, é muito rápido. Caso você queira instalar um outro jogo, é só você clicar aqui em cima, ó. Você vai sobrescrever sobre aquele jogo que você já tinha instalado. Então você nunca vai ter mais de um joguinho na memória. Sempre você vai ter apenas um, e aí você vai instalando por cima dele. Temos aqui o notificador. Quando você clicar em cima das notificações, ele vai te redirecionar para ser essas notificações. É muito importante que você ative aqui o MEC TV Pro. Ativa e permite. Para você poder receber as notificações na tela do relógio. Aí vai abrir a lista. Não é uma lista limitada. Vai abrir tudo que tem no seu aparelho celular. E você vai selecionando. Quer receber notificação de chamada? Ativa. Concede as permissões. Notificações de SMS também. Esse modelo também realiza atente chamadas. Mas a gente vai fazer uma segunda conexão um pouquinho mais para frente. Aqui você vai selecionando o que você quer receber de notificação. De redes sociais ou aplicativos. Aqui são os monitoramentos cardíacos automáticos. Eu recomendo que você deixe desativado por uma questão de gestão de bateria. Os lembretes de sedentarismo. Então aqui você tem lembrete para beber água. Você configura intervalos. Tem aqui lembrete sedentário. E lembrete para tomar medicação. Você também configura aqui os intervalos e os dias. Encontre o relógio. É uma forma de você verificar também se o relógio está conectado. Olha só. Ele vai tocar. Aqui é o acesso remoto à câmera. Configurações de alarme. O sensor que acende a tela quando você levanta o pulso. Você tem que deixar desse jeito aqui. Ativado. Previsão do tempo. Se ele estiver desse jeito. Você clica aqui para poder ativar. E aparecer essas informações lá na tela do relógio. Aqui é para você poder inserir. QR Codes. De redes sociais. Você também consegue inserir QR Codes de pagamentos. Favoritar contatos. Música local. Aqui é onde você consegue inserir músicas na memória do relógio. Então você clica aqui. Lembrando que você precisa ter músicas aí no formato MP3. Para poder transferir para a memória do relógio. Clica aqui em adicionar música. Adicionar. Você seleciona se você tiver alguma música aqui no formato MP3. Aí você clica aqui e clica em certo. E aí vai aparecer a música aqui. E também vai aparecer essa música lá na memória do relógio. Lembrando que esse modelo tem o armazenamento interno para músicas. Então você consegue ouvir músicas aí de forma independente. Olha só. As duas músicas que tem ali na lista. Eu consegui transferir aqui para o relógio. Por aqui você consegue inserir os e-books. Aqui você acessa as gravações. Já que esse relógio tem memória interna. Ele tem um gravador de áudio. Uma outra coisa legal é que você consegue mudar o plano de fundo do menu de funções. Olha só. Eu coloquei essa imagem com esse logo da maçã. E você também consegue mudar o fundo do player de músicas. Eu também coloquei aqui essa imagem com esse logo da maçã. E é muito simples. Se você quiser mudar o plano de fundo do menu de funções. Só você clica aqui. Você pode selecionar uma imagem. Ou você pode selecionar alguns temas pré-definidos que vão aparecer aqui. Para mudar o fundo do controlador das mídias da mesma forma. Você pode selecionar uma imagem. Ou você pode escolher alguns temas pré-definidos que aparecem aqui embaixo também. Aqui a gente tem uma função nova. Que ainda vai passar por atualizações. É uma função de sincronização do GPS do aparelho celular com o relógio. Mas está tudo em chinês. Provavelmente vai ter uma atualização. E isso daqui vai ser arrumado aqui para a gente usar no Brasil. E aqui é para você poder buscar a atualização de firmware. Eu vou verificar aqui se tem alguma atualização. E aqui eu já estou na última versão. E aqui o relógio já está todo conectado. Sincronizado. Porém se tentar realizar uma chamada. Olha só. Ele parece que não está conectado com o Bluetooth das chamadas. E agora sim a gente vai ter que fazer a segunda conexão. A primeira coisa. Você vai ter que vir aqui. E ativar o Bluetooth das chamadas. Você deixa desse jeito. E agora você vem aqui no Bluetooth do aparelho celular. E vamos fazer uma busca. Como se fosse um dispositivo qualquer. Como se fosse um fone Bluetooth. Como eu tenho outros modelos ligados. Vai aparecer aqui outros relógios. Parear novo dispositivo. Tem que estar com o Bluetooth das chamadas ativo. Vai aparecer aqui para conectar com o Watch Ultra. Agora você clica em Parear. Dá uma verificada se está com todas as permissões ativas. Chamadas. Audio e mídia. Compartilhamento de contatos. Clica aqui em OK. E agora vamos fazer novamente o teste. Vem aqui no teclado. Vou adicionar aqui o número aleatório. Clica aqui no telefoninho. E olha só. A segunda conexão. Que é a conexão para chamadas. Foi realizada com sucesso. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Teve alguma dúvida. Alguma dificuldade. Comenta aqui embaixo. Que eu vou estar visualizando. É sim possível. Vou estar respondendo você. Teve interesse em conhecer melhor. O W69 Ultra Plus. Com tela AMOLED. Eu já trouxe vídeo review. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição. E é isso. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.